Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, mais um episódio da nossa série do Road to Commander. Creio que este será o episódio número 9. E vamos aqui jogar mais algumas partidas. Estamos no nível 21, no último episódio eu creio que evoluímos do nível 20 para o 21. Agora vamos ver se conseguimos continuar com esta média de um nível por episódio. Ver se conseguimos chegar até ao nível 22. No último episódio também desbloqueámos aqui o Stealth Shopper que eu meti no lugar do Lothstar. E em termos de armas não desbloqueámos assim nada de especial. Por isso vamos... Eu acho que neste episódio eu vou gravar um Team Deathmatch e um Domination. Porque eu quase nunca tenho jogado Domination nesta série. E vamos jogar no Raid, por que não? Eu vou fazer aqui um corte e depois quando começar o jogo eu já volto. Bem pessoal, acabamos por entrar num jogo a meio, o jogo mudou-nos de lobby. E vamos jogar aqui no cargo. Não me lembro se este mapa já apareceu ou não nesta série. Mas já é provável, já vamos em 8 ou 9 episódios. Já é provável que tenha aparecido. E eu vou baixar um pouco o Tom, porque isto está muito alto. E vamos aqui escolher a nossa classe. Se for jogar de, de, de... Talvez de Emtar. E o jogo já está quase no final. Mas vamos ver como é que corre. Ok, está um inimigo de 17 barra 1. Mas mesmo assim estamos a ganhar o jogo, incrível. Vamos ver se é desta que conseguimos ganhar. E eu já ia mudar-me para uma sniper, mas eu no episódio passado joguei bastante vezes de sniper desta vez. Vou tentar jogar com armas um pouco diferentes. E eles estão... Ah não, é o meu teammate que está a 18 barra 1. Eu pensava que era um adversário, mas não. Mas eles estão a jogar muito, muito bem. Já morri aqui duas vezes, nem sequer tive hipótese de os conseguir matar. Por isso fui jogar aqui um pouco mais calmamente. Eu já vi ali alguém. Consegui aqui matar um e estava o outro. Este Arthur é o que está em primeiro da outra equipa. Está a jogar bastante bem. Está aqui alguém. Conseguimos aqui matar. Vamos ver se aparece ali alguém. Vamos apanhar esta Aene. Oh shit. Alguém me viu ali. Conseguimos matar. E está aqui um por trás. Que eu estou a ver graças ao UAV. Não sei onde é que ele vai aparecer. Suspeitei que fosse dali. E acho que vai aparecer outro dali. Exato. Mandou uma stun. Eu vou esperar aqui que ele apareça. Ele também está à minha espera. Mas eu vou desistir dele. Este Arthur só me mata a mim. É incrível. Ele está a jogar muito bem. E está-me sempre a conseguir matar. Apenho aqui uma Vector sem balas. Eu acho que praticamente só morri para aquele Arthur que está a jogar muito bem. Porque o resto dos teammates acho que nem são nada de especial. Dê-me o advogado. O UAB não é nada bom. Exatamente por causa disto. Porque eles iam saber onde é que eu estava. O Ghost que acho que é o último... O último parque que é desbloqueado neste jogo. Se não me engano. Conseguimos ali matar um. Vamos aqui dar a volta. E o jogo vai acabar. Finalmente conseguimos ganhar um jogo. Finalmente. No último episódio tínhamos perdido os dois jogos. Desta vez conseguimos já ganhar um. Para subir um pouco o nosso winlost. E ficámos 6-5. O que não é muito bom. Mas para subir um pouco o nosso winlost. O nosso kill death ratio não está... Creio que ainda está acima de dois. O nosso winlost é que está negativo. Precisamos de melhorar. E isto já foi um bom início. E eu acho que vou fazer aqui um corte. Como ainda falta bastante para começar o próximo jogo. Vou fazer aqui um corte. E depois quando começar eu volto. Bem pessoal. Vamos aqui começar o jogo. Vamos jogar no carrier. E eu acho que vou jogar de sniper. No episódio passado também jogámos um no carrier de sniper. E até não correu nada mal. Por isso eu vou tentar outra vez. Estamos 6 para 6. O lobby está cheio. Este é um mapa muito bom para jogar de sniper. A minha sniper preferida neste jogo. Era a DSR antes do patch que ela levou. Que fez com que... Com que o rate of fire dela ficasse muito. Muito mais baixo. Aumentaram muito o tempo de bolt action da DSR. O que faz com que vocês disparem um tiro. E só muito tempo depois é que... É que consigam disparar outro. Como se seguimos já aqui matar um. E eu acho que avancei depressa demais. Os meus teammates estão todos lá atrás. Os meus teammates estão todos lá atrás. E eu já estou cá na frente. Mas vamos já de aqui tentar apanhar os inimigos. Estavam aqui dois. Três. Não sei. Eu já estava atrás de mim há muito tempo. Vocês viram só que ele queima. Ele estava-me a seguir já há muito tempo. Eu nem dei por ele. Já conseguimos ali matar mais um. Está ali um em cima. Acho que já morreu. Ou se calhar não. Acho que já morreu. E eu acho que vi aqui... Eu não tenho sorte em uma com granadas. Vejam só de onde é que esta granada veio. E veio parar exatamente aos meus pés. Incrível. Estou a tentar aqui jogar um pouco mais recuado. Já pervi ali mais outro. Era o nosso teammate. Eu vou tentar avançar. Conseguimos aqui matar um. E acho que está ali outro. Está um por trás. Eles já deram um spawn atrás de mim. Já estavam toda a gente atrás de mim. Eu não sabia. Ou acho que está ali alguém. Mas não tenho a certeza. Pensava que era um hunter killer inimigo. Mas não era. Era nosso. Quase consegui matar aquele. E sem dúvida alguma eles estão a dar ali. Spawn. Já morreu mais um. Vamos aqui tentar avançar um pouco. Eu vi ali alguém. Já morreu. Qualquer inimigo que eu consiga ver. Acaba por morrer logo a seguir. Eu vou tentar dar aqui um pouco de restos pelo meio. E acabei por morrer com um C4. Que nem sequer era para mim. Eu acho que ele queria tentar matar o teammate que estava atrás. Acabou por matar a mim. Acho que não está a correr muito bem. Eu não sei porque. Eu no comando da PS4. Tenho bastante dificuldade em correr. Eu acho que ele passou. Não tenho certeza se ele passou por aqui. Mas acho que não. Estamos ali. Mais um. Eu não sei se. Alguém me viu. Exatamente. Está ali um por trás. Não. Ah. Eu mudei de arma. Sem querer enganei-me. Eu sabia que ele tinha passado ali por trás. Mas enganei-me na arma que eu queria meter. Eu queria continuar com a sniper e mudei sem querer para a pistola. E a minha equipa está toda aqui. Mais uma granada. Conseguimos sobreviver. Está ali um. Conseguimos matar. Não sei se vai nascer ali mais alguém. Está um por trás. Meu Deus. Fiquei preso. E nós estamos. É muito mais difícil ver o score neste comando. Estamos 6 barra 6. Estamos muito mal mesmo. Está um jogo bastante parado. E acabei por morrer. Olhem. Eu não acredito que está ali um inimigo acampado. Eu não acredito. Estava um inimigo lá em baixo acampado. Com uma balsinha beta e a proteger as costas. Incrível. Consegui ver ali alguém. Não consegui matar. Está ali mais outro. Eu não quero acabar negativo. Não quero mesmo. Assim que eu tirei a mira ele conseguiu passar. Eu estive ali à espera dele. Assim que eu tirei a mira ele passou. Conseguimos aqui matar. Vamos pegar nesta PDW. E olhem só. Ele ainda está lá em baixo. Aquele inimigo. Ele ainda está aqui em baixo. E claro eu estive a assiste. Não consegui chegar a tempo. E eu não sei como é que não consegui matar este. Sinceramente não sei. E eu não consigo correr. Isto está a me chatear muito. Quero correr. E eu não consigo. Conseguimos ali matar um. Eu tenho que andar porque o meu comando eu não estou conseguindo correr. Não sei se é algum problema. Do comando. Mas não está fácil de jogar assim. Eu acho que está. Exatamente está aqui. Conseguimos aqui matá-lo. Vamos apanhar este a secar. Quase conseguimos matar aquilo. Quase, quase. Não vi ninguém. Vou tentar subir por aqui. Pelas escadas. Consegui aqui matar um. Vamos ver se conseguimos matar mais alguém. Eu não sei. De onde é que eles estão da spawn. Está muito confuso. Eu acho que está alguém atrás de mim. Exatamente. Eu sabia. Só que eu não sabia de que lado é que ele vinha. Então ficou bastante difícil tentar matá-lo. Conseguimos ali matá-lo. Vamos ver se conseguimos ver mais alguém. Conseguimos aqui matar mais um. E ainda havia mais outro. Meu Deus. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Salvaram. Não sei como é que me salvaram agora. Sinceramente. Foi muita sorte. Tem aqui. Tinha aqui um inimigo. Eu não sei bem o que é que ele estava aqui a fazer. Conseguimos ali matar mais um. Conseguimos um UAV. Conseguimos aqui matar mais outro. Conseguimos ali matar mais. Não. Date Marker. Eu não acredito em Date Marker nos dois. Eu pensava que eu tinha conseguido matar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que sorte. Não morremos. Agora no final do jogo estava a correr bastante melhor. Eu pensava que tinha morto aquele. Pelo menos um deles eu pensava que tinha conseguido matar. Mas não. Aparentemente tinha dado Date Marker. Foi por ter duas assistes. E aqui quase quase que morria. Este inimigo quase nos matava. Mas o nosso teammate veio salvar-nos. Mesmo mesmo a tempo. E ficámos 15 barra 9. Não foi assim nada de especial. Mas enfim. Vamos só ver. Se desbloquearmos alguma coisa. Eu vou fazer mais um jogo. Porque o primeiro. Nós acabámos por entrar a meio. E ainda queria ver se chegava ao nível 22. Neste episódio. Por isso eu vou fazer aqui um corte. E depois quando começar o próximo jogo. Eu volto. Bem pessoal. Já encontramos aqui mais um jogo. E é Kill Confirm. Mas eu não procurei Kill Confirm. Eu decidi por que não tentar Ground War. Não sei como é que vai correr. Eu acho que vai correr bastante mal. Eu cheguei a jogar bastante Ground War neste jogo. Era bastante divertido quando se tinha uma party. Mas jogar sozinho. Não sei até que ponto vai correr bem. Creio que ainda também não jogámos Kill Confirm. Nesta série. Por isso vamos ver como é que corre. Eu acho que vamos ter aqui uma shotgun. E estamos com a Orbit ali. O meu comando. Voltou. 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 Ok. O meu comando voltou. Não. Desligou-se. Eu não sei o que é que está a acontecer. Meu Deus. Eu não sei o que é que estava a acontecer. O meu comando estava a ligar e a desligar. Está ali alguém. Vamos já tentar. Conseguir. Pelo menos aproveitar este Orbitel V7. Meu Deus. Eu não consigo correr. E nem matar. Ninguém. Além disso eu acho que estou muito lagado. Meu Deus. E a nossa equipa está a destruir completamente. Vejam só. Já estamos com Swarm. Com Orbital. Nossa equipa está a destruir a equipa adversária. E acabou o Orbital agora. Acabou o Orbital. E agora não sei onde é que eles estão. Esse aqui é o problema. Mas vamos aqui usar um UAV. Não é o Orbital. Mas ajuda. Eu vi que estava um. Vi que estava um. E estão aqui todos. Já matamos aqui mais um. E eu pensava que estava aqui outro. Mas já estamos. A minha equipa está a destruir a equipa adversária. Completamente. Estão a levar com Orbital. Swarm. K9. E eu não acredito que morri. Eu não acredito. Como é que eu morri tão rápido. Estava a tentar conseguir pelo menos um. Um Stealth Shopper. Já que a minha equipa estava. Estava muito superior. Mas acabei por morrer. Eu ainda. Já não vai dar para conseguir o Stealth Shopper. Infelizmente. Mas sem dúvida alguma. A minha equipa estava muito melhor. Neste jogo. Do que a equipa adversária. Mais outro Swarm. Realmente todos foram destruídos. Eu não consegui matar muita gente. Fiquei 5 barra 3. Fiquei não. Estou a ouvir 5 barra 3. Mas o jogo também já vai acabar. Eles acabaram todos por dar Rage Quit. Vou tentar ainda matar mais um ou outro. E eu não acredito. Eu não sei como é que ele sabia que eu estava ali. Talvez eles estejam com o UAV. Olhem só. Eu não estou a perceber. É. Aparentemente há alguém da outra equipa que jogava bastante bem. Mas enfim. Este jogo não correu nada bem. Eu acho para fazer mais outro. Eu não posso deixar o episódio acabar assim. Fiquei apenas 5 barra 5. E está alguém a fazer muito barulho. Já consegui dar muito. Não posso deixar o episódio acabar assim. O nosso time 8 ficou 46 barra 3. Bem pessoal. Vou fazer aqui um corte. E agora sim. Vamos para o último jogo deste episódio. Bem pessoal. Acabei por voltar aqui ao Team Deathmatch. E como este episódio já vai ficar um pouco mais longo. O mapa até calhou no octown. O que ajuda para o jogo não ficar muito comprido. E vamos jogar de MP7. Vamos jogar de MP7. Se não correr muito bem. Mudamos para a Sniper. Se não correr muito bem. Mudamos para a Mtar. Vamos mudando de arma. Até alguma arma funcionar. Vamos primeiro começar com a MP7. Eu já vou dar rush aqui pelo meio. Mandar umas EMPs. Para deixar já os inimigos todos confusos. Já estava aqui um de shotgun. Acabou por não resultar muito bem este rush. E já tem ali alguém a ver-me. Vamos mandar por aqui uma EMP. E eles estão a avançar bastante rápido. Consegui ali matar um. E eu pensava que tinha conseguido matar outro. Meu Deus. Estou-me a tentar furar. Baixa-te. Consegui me baixar e acabou. Outra vez. Por morrer de shotgun. Como é que este... Não sei como é que este adversário conseguiu dar aqui a volta à nossa equipa toda sem ninguém reparar. Meu Deus. Está toda a gente de shotgun. Eu vi ali dois na garagem de shotgun. Acho que morreram os dois com um C4. Eu vi ali alguém. Conseguimos aqui matar um. Eu estou aqui um pouco mais recuado porque eles estão a avançar... Meu Deus. Estão aqui. Eles estão a avançar muito. Mas um EMP acabou de bater na cabeça do teammate. Quase que morria para um C4 eu. Quase. Quase. Conseguimos aqui matar um. E eu mandei uma granada mas ficou presa na porta. Não resultou muito bem. Eu quero avançar mas vejam só o mapa. A minha equipa está toda aqui presa na casa. A minha equipa está aqui toda presa na casa e eu não consigo sair daqui. E eu morri. Eu morri de cre... Exatamente. Eu morri três vezes neste jogo até agora. As três vezes foram para a Remington. Realmente praticamente a equipa toda deles está de shotgun. Eles estão a conseguir matar toda a gente. Já morreu o que estava aqui. E vamos já aqui tentar matar alguém que apareça lá no fundo. Não apareceu ninguém. Ou então alguém que apareça ali. Meu Deus. Aquele... Aquele teammate eu não consigo correr. Não sei o que é que se passa. Atentámos aqui um. Quase que matávamos ali outro. Vamos ver se conseguimos matar quem estava ali na garagem. Não deu. Tentei matar aqui sem ver. Não resultou muito bem. Não sei. Eles estão ali todos dentro da casa. Não sei muito bem porquê. Vamos mandar para lá um EMP. Vamos mandar... Conseguimos matar alguém com um EMP. Nada mal. Conseguimos aqui um UAV. E eles nasceram atrás. Não quero morrer outra vez para shotgun. Quase que morria. Meu Deus. Eu vou ficar aqui um bocado. Porque eles sabem que eu estou aqui. Exatamente. Apareceram três. Conseguimos o Lightning Strike. Já não foi mal. E voltámos a dar aqui spawn. E eu não consigo correr. Isto está-me a chatear muito. Eu não estou a conseguir correr. Vamos já mandar o Lightning Strike antes que o jogo acabe. E eles deram spawn aqui. Meu Deus. Acabei por um bocadinho de shotgun outra vez. E não matei ninguém na Nuke Town com Lightning Strike. Só para vocês verem o quão bom eu sou a mandar isto. Vamos mandar para ali uma Suntex. Não matou ninguém. Conseguimos aqui mais uma assist. Não era o que eu queria. Não consigo correr. E acabou. Mais um triple kill. Há bocado aquele teammate tinha feito multi kill com aquilo. Agora fez uma triple. Vamos ver quanto é que ficamos. 10 barra 5. Conseguimos QD2. Não foi mal. Ali o nosso teammate ficou 23-4. Jogou bastante bem. E este sim foi o último jogo deste episódio. Este episódio provavelmente terá ficado um pouco mais longo. Vamos só ver. Se desbloquearmos alguma coisa e se conseguimos evoluir para o nível 22. Eu acho que não. Mas. Ah. Afinal conseguimos evoluir ainda para o nível 22. O nosso objetivo era evoluir mais um nível neste jogo. E conseguimos. E eu vou voltar aqui atrás. Vamos ver se desbloqueamos aqui alguma coisa. Desbloqueamos a Fall. E eu vou já fazer uma classe de Fall. Por que não? Vamos deixar agora um Pokémon estar de lado. E jogar de Fall. E eu queria desbloquear mais o Ki. Queria desbloquear o Flag Jacket. E só. E só. E claro o Orbital V7. Vamos só ver se desbloqueamos aqui. E é isto pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. E não se esqueçam de deixar um like. Pois ajuda imenso na divulgação do vídeo e do canal. Neste episódio conseguimos evoluir mais um nível. Já estamos aqui no nível 22. E é isto pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até à próxima.